Manda um abraço para um grande patrocinador de Neto Magalhães, Jona Condicionado. Um abraço pra você inteiro. Com a frieza com que me atendeu, Perguntando quem era eu, Completamente desligada. Estava num amor sem fim, Não se lembra mais de mim. Eu te liguei na hora errada. Desliguei o telefone, Sem dizer qual o meu nome. Ela estava em outro mundo. Ouvi que alguém perguntou, Quem foi meu bem que te ligou. Ela não sei, Ficou mudo. Coração, Esquece ela, Você já era. Coração, Esquece ela, Tem outro com ela. Com a frieza com que me atendeu, Perguntando quem era eu, Completamente desligada. Estava num amor sem fim, Não se lembra mais de mim. Desliguei o telefone, Desliguei o telefone. Desliguei o telefone, Sem dizer qual o meu nome. Ela estava em outro mundo. Desliguei o telefone, E, Desliguei o telefone. Ela não sei, Ficou mudo. Coração, esquece ela Você já era Coração, esquece ela Tem outro com ela Coração, esquece ela Você já era Coração, esquece ela Tem outro com ela Música 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 Música